Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar, tá? Se o MetaDollar, ele realmente funciona, tá? Quero mostrar aqui pra vocês o meu saque, o saque que eu fiz, que já caiu na minha conta e se realmente paga em dólar, se realmente eu conseguir, né, ter aí os meus resultados nas plataformas que ele passa ali dentro, tá? Já adianto, gente, que o MetaDollar, ele é um curso aí de marketing digital para afiliados então se você tá querendo entrar nesse mercado, às vezes você acha que ele tá saturado às vezes você acha que não tem como você entrar já no mercado, que tem muita gente o MetaDollar aí é pra você, porque ele vai explorar o mundo, tá, gente? Literalmente isso, ele vai explorar estratégias lá de fora, estratégias aí americanas estratégias pra você ganhar em dólar, então assim, é bem interessante, tá? Bom, fica até o final, tá? Que eu vou mostrar o comprovante e também quero passar uma dica muito importante pra você Bom, gente, o curso, ele é bem direcionado, como eu falei, né, pra você tá ganhando em dólar então você ganha até cinco vezes mais, né, bem melhor que aqui eu resolvi adquirir pelo fato de no mercado aqui de afiliados no Brasil ele tá sendo bem concorrido e qualquer estratégia que você tenta botar em prática tanto venda direta, venda orgânica, tráfego pago, tem muita concorrência, gente então é fazer uma venda pingada, outra venda então assim, o MetaDollar realmente me deu aí uma estratégia de conseguir tá vendendo em dólar e tá conseguindo aí um faturamento muito melhor então você não precisa ter tanto sacrifício assim pra vender porque às vezes uma venda, gente, de 100 dólares já, assim, compensa demais, sabe? então você consegue tá aí sobressaindo acima, né, de outras pessoas, da concorrência, né, com certeza da concorrência porque você vai tá vendendo aí pra tá ganhando em dólar coisa que muito pouca gente faz então assim, tem tráfego pago, tá? tem tráfego orgânico também eu comecei fazendo o orgânico e é bem prático, bem rápido você aplica não tem tanto segredo, tá? tem tráfego pago que você vai tá fazendo aí é pouco investimento mas assim, é interessante tráfego pago porque você faz tráfego pago e você paga aqui em real, né? tanto no Facebook Ads, Google Ads você paga em real, você não vai pagar na moeda lá fora então você paga os seus anúncios em real pra ser exibido lá fora e você tá vendendo em dólar então assim, é muito legal, tá? as estratégias realmente funcionam eu coloquei em prática a gente tem um grupo de suporte grupos de aluno que você troca uma ideia e tudo mais inclusive eu vou até deixar o site oficial aqui abaixo que é o site do MetaDollar, tá? que é o site oficial que você vai tá vendo aí aonde você vai ter sua garantia de compra aonde você vai ter diretamente um contato ali com o dono do treinamento, tá? então assim, gente gostei bastante, tá? eu tô ainda concluindo algumas aulas, tá? que faz do tráfego pago como eu falei pra você eu comecei a fazer tráfego orgânico uma estratégia assim que eu nunca vi sinceramente nunca vi bem diferente provavelmente foi lá de fora né? então assim, vale a pena porque é uma coisa que não tem tanta concorrência aqui pra gente a gente consegue vender pro mundo inteiro em inglês, né? então assim, vale super a pena é uma coisa que eu queria falar pra vocês tomem cuidado antes de vocês forem comprar evitem Mercado Livre, LX enfim, vou deixar aqui, ó o meu comprovante bancário pra vocês do saque que caiu na Hotmart eu fiz da Hotmart em dois dias caiu aí na minha conta então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? o site oficial é esse aqui, ó na descrição e no primeiro comentário e é isso, pessoal um grande beijo e tchau tchau